olá seja bem vindo mais um vídeo no canal eu sou o fernando estamos aqui no canal dos bode e vamos lá para mais um vídeo e hoje eu vou escutar uma dica de um de um inscrito nosso e um amigo nosso o jorge braga tá aí o que ele pediu de eu entender que é desse jeito assim que ele quer que essa imagem aí né mas tem de dois jeitos tem um jeito de fazer com grade mas acho que aqui para mim a moda aqui para esse tiro dela não ia ficar muito bom de gradinha que é só você só dá uma ferrinha e fazer então peguei esse mais estilo da rádio de sessão e sagrado de estrenda e acho que achei mais top para mim aqui então eu acho que vou fazer isso aí espero que ele gosta então valeu pela dica e quem quiser dar dica também gente pode dar dica e beleza não tá aqui para ouvir mesmo ea gente aí para escutar tudo que der para fazer não vai fazer sim eu quiser só a dica para contar alguma coisa pode comentar aí também não está escutando então a gente vai fazer essa essa gradinha aí que não é fácil de achar ainda mais aqui eu explico muito né tem lugar aqui que não é fácil de achar e para essa moto minha que essa aqui estilo de grade igual falei de ferrinha acho que não ia ficar muito bom e ficar melhor se fosse na escândia do meu pai mas parece que eu vou fazer esse estilo e como você nem mágico achei melhor então bora lá vamos a coisa que a gente nunca usou na vida cano pvc peguei esse farol que é o mesmo daquilo ali ó essa circunferência mesma de lá mesma coisinha e se falar o que é do simples do mais barato simples então se eu fizer aqui para esse quer dizer que vai dela de vocês e se estiver uma motinha assim baixo assim dá normal se tiver melhor da fazer também basta só se calcular aqui ó a medida que do farol eu peguei essa medida aqui só que vou fazer um pouquinho maior porque essa aqui encaixa certinho só que eu quero uma que encaixa por cima eu quero que ela vem aqui dentro que eu fazer um suporte dela ou aqui ou nesses parafusos aqui do lado ainda estou vendo ainda só só a poeira então eu tenho que vir aqui e o farol ele é reto não é então a gente optar que nem fazer pouco redondo em volta nem macho vai ficar mais mais bacana do que fazer reto reto também é simples fazer mas eu quero fazer complicar mais minha vida então bora lá tô aqui com o cano canto sempre que eu uso para quem não sabe esse é o canto que eu tenho aqui canto que eu achei no ferro velho esse aqui eu achei mas tem uns que eu compro no ferro velho bora lá vou fazer o contorno aqui já traz esse caso vocês vão marcar certinho as listras tem que ter um tanto certinho de listas medidas certinho vai ficar uma coisa bacana ficar só ficar mais ou menos aí marquei onde vai ser essas riscadas que vai ser as principais essa aberta aqui onde eu vou cortar aí fiz bem ficou meio fechado assim mas quando eu cortar aqui eu vou afinar mais aí entendeu né essa aqui eu vou cortar as limpa de dentro eu vou cortar essa escada eu vou deixar aí eu vou fazer tudo isso antes de cortar aqui depois eu vou cortar aqui se não fica uma peça pequena fica ruim de trabalhar com essa pedação aqui dá para firmar no canto enquanto eu corto vou cortar na maquita uma coisa aqui tem que cortar mais na beiradinha que isso tem que passar sabe não pode não pode cortar não mas também tem que riscar para mostrar que a peça está passando aqui igual na imagem ó tem que ter essa cavinha aqui é todas essas tem que ter uma cavinha então começa a cavinha aqui depois abre começa a cavinha depois abre mais difícil fazer mas bora lá aí que eu tava explicando cortei não varou tudo foi só um pouquinho só nem as cavadas aqui aí esses pedacinhos a gente vai cortar para atravessar só que na beirada que não vai ficar esse detalhe aqui essas curvinha vai dar um pouquinho trabalho mas não vai chegando lá vai cortar aqui agora essas partes por dentro cortar para arrancar tirar tudinho depois não vai vir lixando para enretar esses gravetinhos arrumando tudinho vou mostrar pra vocês já cortei aqui ó essas partes mais finas a gente vai tirar vamos dar uma caprichada nessas aqui também tá vendo se como é gosto mais fina vamos tentar alisar quase todas aí vai ficar tudo certinho bonitinho agora eu vou cortar aqui por fora depois vamos tirar essa peça peça vamos trabalhar nessa peça com a micro retífica que a gente vai tirar essa esquina aqui e fazer essas curvinha aqui para ficar mais bonita uma peça bonita aí depois vamos partir para o fogo ou senão vocês entortaram aqui para dar aquele estilo curvado não tá só reto na taba reta tá aqui cortada tentei fazer mais reto possível bem enredado agora a gente vai trabalhar com a micro retífica tirando essas partes aqui ó igual eu tinha falado depois vai trabalhar lixando as cavinhas aqui para ficar mais ou menos reto cada uma que alguns ficou mais grossa e outros mais fina mas agora nós vamos na micro retífica isso aqui dá para fazer na segredo não na lixa pega aquela lixa que era lima assim eu vou vendo o que dá para fazer aqui eu vou trazer já cortado aqui para vocês verem como é que é aí tá começando a aparência né ó agora só vindo no acabamento vou partir para lixar agora fazer essas essas quina aqui ó fazer certinho e tira essas pedacinho que sobrou aqui bora lá olha aí que beleza nós estamos quase lá quase terminando já assim retado nas paredes aqui mais ou menos tem alguma mais grossa mais fina mas é o normal de fazer nunca fica perfeito né mas cara que dava sim arrumar certinho mas primeiro eu vou tentar curvar aqui eu vou mostrar para vocês já na hora que eu for esquentar primeiro eu vou esquentar o cano já vou trazer ele já mole e já coloca ali para vocês mostrando como é que eu vou fazer aqui para não escovar ou velho assim né então bora lá pronto esquentei o cano porque o cano está quente já está mole vou alinhar ele aqui já já explico para vocês como é que vai ser cuidado para não deixar as linhas tortas dele aqui tem que alinhar certinho e aí 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 eu acho que tá não tá no rumo já vamos por cima para evitar de marcar o cano e agora só esperar um pouco o que que eu fiz aqui eu peguei esquentei o cano lá peguei dois discos de trator se que eles são discos de trator de arado essa é pensar montente que trator em casa não desculpa você pode pegar prato qualquer outra coisinha que você tiver que tenha um mínimo de curva igual aqui e ele tá vendo que você pode colocar um cano para cima e coloca o outro prensa um pouquinho já joga água até beleza aqui eu vou jogar espera um pouco que a água vai pegar muito aqui mas eu posso tomar aqui por cima porque o cano dependendo do tipo você colocar só um pouquinho já tirar jogar água e dá entortado de volta então você tem que deixar jogar água firma neles não ele volta volta ao normal de novo aí peguei dois discos coloquei em cima e prensa e você pode pegar qualquer coisa prato ou vai na e eu vou muito em lojinha e como coisa assim não dá para tirar o molde sabe tipo você pega um pratinho uma panelinha que tenha essa curvinha aqui ó eu queria mais ainda curvada mas tá beleza mas se você pegar a coisinha com esse tantinho de curva aí colocar um embaixo esquenta o cano coloca em cima e prensa pode pensar se vai jogar água que tá beleza já fica o rumo agora vamos esperar esfriar já trazer com ele curvado já para vocês verem como é que ficou aproveitando a deixa eu vou deixar na descrição aí o escudo capitão América eu fiz deixei daqui ó coloco uma chapa de cano grande prensa depois tira e faça o escudo capitão América olha aí tá na descrição aí agora olha para vocês verem a beleza que ficou a curva perfeita tá vendo vou mostrar aqui para trás que dá para ver melhor aí ó a curva assim e assim certinho copiando outro cano lá fica bem melhor do que só reto não é aí ó curva aqui e a curvinha de cima aí ó aí ó bacana né já dá diferença a mais do que ser só simples do que jeito agora aqui é o que eu vou dar uma lixada aqui tirar essa esquina para ficar morrendo assim tirar a esquina e já vamos preparar o suporte para lado depois da sua pinta aí como ficou eu fiz essas carinha aqui ó porque eu vi que no da imagem e também tem então que encher mais dá mais riqueza de detalhes a ponto de pintar agora só falta não é fazer o o suporte que vai lá depois não vai pintar tudo ficou bacana né ó a curvinha dele aí ó lixar as pontas aqui para dar uma impressão nas curvas aí aqui ó tá lixadinha as pontas aqui atrás legal né vamos lá fazer o suporte para ir na moto que vai aqui só que na moto lá acabei de fazer essas duas peças aqui ó são exatamente iguais vai aqui ó que tem essa cabineza para encaixar aqui ó tá vendo ela vai parafusada aqui dois para afundicar dois de lá e e a outra aqui debaixo essa ponta aqui vai vir aqui debaixo a mostrar uma coisa para vocês que eu acabei pecando de uma cagadinha foi no tamanho aqui para vocês verem ficou um cadinho maior mas nada horrível não isso também se vocês for fazer só prestar atenção aí tá vendo ficou um dedo maior mas vendo assim sei lá acho que fica bacana eu posso também fazer outra outra passando aqui né outro pegar um pedaço canto fazer outro ela aqui outro pedaço de farol aqui para encaixar por dentro aqui ó parece que o farol até maior mas eu vou fazer só o suporte aqui por enquanto eu vi um cartão grande mas vai de vocês e esse também que é o farolzinho mais simples que tem talvez tem outros farol maior aí eu acho que tem um da Kansas ali da Kansas é maior então eu posso fazer tem uma capinha aqui que vai aqui por cima que vai encapar aqui ó mas serve para outra 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 história vou fazer só presídio do lado aqui e mostrar para vocês e aí como é que tá como tá ficando qualquer travinho aqui dois parafusos aqui um aqui que não sei mais que um não o cano emborrachado que você aperta aqui junto assim que não sai de jeito não é bacana só deu para mim de ter ficado um pouco maior mas eu acho que isso é isso aí só sei se fazer direitinho eu fiz encurtido aqui ó ali ó um pouquinho maior mas eu é que eu tava fazendo vídeo que corria uma outra coisa aqui em casa corria fazer almoço a gente acaba de interterno mas você faz médio certinho que dá tudo beleza porque ficou bonito de ver só ficou um pouco maior então pobre maior não é isso ah vamos lá vou colocar ele lá parafusar colocar no rosto depois a gente vai tirar e pintar e ver como é que fica final aí como é que ficou meus amigos ao brilho aí ó da tinta o cano bem bem lixado que eu deixei de brilhado ficou bacana né muito legal de um trabalhinho fazer mas eu gostei demais se caso você achar aqui muito fechado é só arrancar um gomo aqui arranca essa fileira aqui vai arrancando fica mais aberto eu acho que eu sinto beleza não atrapalha muito farolão mas é isso aí espero que vocês tenham gostado e valeu aí ao escrito que deu a dica muito obrigado e quem quiser dar dica também pode dar dica que a gente faz se der para fazer a gente faz sim e tá aí o resultado espero que tenha gostado aí e só desculpa e ter ficado um pouquinho maior mas não é problema que o a o projeto em si ficou legal só ficou um pouquinho manhã para o descuido meu mas beleza e até o próximo vídeo se inscreve no canal e se gostar e se souber tem gente que gosta mais e compartilhe mostra para eles para ajudar a nós crescer mais um pouco e obrigado até a próxima e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri